Sei lá, imaginava, pá, praia. Cerveja na praia, com uma alta nova. Viúdas em biquíni, claro, estamos na praia. Pinha os biquinis vermelhos, vermelho com a cerveja, pá, fica fixe. Depois, pegaste também, tipo, todos em calções de banho, mas todos muito bem postos, todos abdominais, por favor. E assim, sei lá, final de dia, se calhar, final de tarde, estão empregados com uma bandeja, com garrafas lá, não eram imperiais, em garrafas, que é para ter aquela cena dos cristais de gelo, tipo, a cair da garrafa, assim, a derreter um bocadinho, porque já está cá fora. E quando elas caem na mesa, tipo, assim, quase que faz um burro, se plache. Mas acabava assim, com uma cena em grande, tipo, a frescura do verão. E aí vai, isto é muito forte. Sério? E aí vai.